Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! E eu estou aqui no canal da GR6 Explode. Muita gente me pediu reação desse som. MC Lele JP e MC V7, determinação. A produção musical ficou por conta do DJ Pedro. Vamos ver como ficou esse som e esse clipe. Final do vídeo, você já sabe. A gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido e play. Vamos lá. Lele JP e V7, determinação. DJ Pedro nos beats. Se você tem um desejo nessa vida, seja persistente e sempre conquista. Rui faça seu papel, não seja mais um réu. Sonhei no toque de uma bequim de cinza. Na minha garota, um brother das antigas. Longe me imaginei. Longe me imaginei. Passei na rua de quem me desmerecia. Olha o Lili hoje, foi quem diria. Fingi que nem escutei. Na curva eu acordei. Na curva eu acordei. Tava sonhando. Determinação, ter meu torpedão, joelho no chão. Fé na luta, irmão. Tá ruim minha condição. Luta em paquistão. Vou ter meu robôzão. Vou ter meu xj. Determinação. Ter meu torpedão. Letra foda, mano. Letra foda, mano. Almoço. Você tem um desejo nessa vida. Então seja persistente e conquista. Então faça seu papel. Não seja mais um réu. Só tem no toque de uma bequim de cinza. Na minha garota, um brother das antigas. Longe me imaginei. Longe me imaginei. Passei na rua de quem me desmerecia. Olha o lelê hoje. Quem diria? Eu fingi que nem escutei. Na curva eu acordei. Determinação. Ter meu torpedão. Joelho no chão. Fé na luta, irmão. Tá ruim minha condição. Não tem paquistão. Vai chegar o foguetão. Vai chegar o foguetão. Determinação. Ter meu torpedão. Joelho no chão. Fé na luta, irmão. Tá ruim minha condição. Não tem paquistão. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. O meu foguetão. Ai, 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 ai. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Tava sonhando, mano. Tava sonhando ali com o foguetão ainda. O V7 falou e bora, mano. Bora correr atrás. Bora trabalhar. Tá aí, né? MC Lele JP e MC V7. Determinação. E a produção musical ficou por conta dele. DJ Pedro, né? Então tá aí, né, mano? Três monstros na cena do funk. Lele JP, V7 e DJ Pedro, né, mano? Tem um comentário aqui que me chamou muita atenção. Anderson Silva é o nome dele. Ele tá aqui, ó. 0% putaria, 100% motivação. É disso que o funk precisa. Mais músicas conscientes. Concordo com o Anderson Silva aqui que deixou esse comentário. Tem outro comentário aqui embaixo. Vamos ler alguns aqui, né? Tá aqui. O Rafa também disse. Sempre é assim. Ninguém nunca pode desmerecer ninguém. Porque quando o nó está na melhora, vários querem colar. Verdade. Papo reto do Rafa aí também. O Muriclash 2. Deixou aqui. A voz desse cara não é normal. Cê é louco, né? Ele botou hashtag Lele JP. Concordo. Também gosto muito desse timbre de voz do Lele JP. Vamos ler mais um aqui, né? Wesley Pablo disse aqui, ó. Consciente faz refletir. Faz dar força para continuar na luta. O som desses caras é foda. Concordo com Wesley Pablo. Vamos ler mais dois aqui? Vamos lá. Lele tá lançando tanta pedrada que vai ser preso por vandalismo. Disse o Matheus aqui nos comentários. Legal. Gostei desse comentário. E pra finalizar, o comentário aqui, corintiano ele. A fotinha aqui é do símbolo do Corinthians. Vitor Nubi do Mandelão. Ele disse. Funk consciente é muito foda. Se pá, é melhor que funk com palavrão. Concordo com o corintiano aqui também, que o funk consciente, com certeza, é muito melhor do que o funk com palavrão. Então tá aí. Determinação é o nome do som. A mensagem chegou pra nós alta e clara, né? Eu só queria destacar aqui alguns trechos da letra que chamou minha atenção. Já gostei logo no início, quando eles cantaram. Se você tem um desejo nessa vida, seja persistente. Sempre conquista. Faça seu papel. Não seja mais um réu. Muito legal essa parte. Mano, se você tem um sonho, se você tem um desejo, seja persistente. Se você não acreditar no teu sonho, no teu desejo, ninguém mais vai acreditar. Beleza? Eu achei muito legal. Eu também gostei quando ele diz aqui, ó. Sonhei no toque de uma bequim cinza. Na minha garupa, um brother da antiga. Depois ele diz, longe imaginei, longe imaginei. Muito legal essa parte, né? Ele sonhou lá que ele tava numa bequim cinza. Pá e tal, mas quem tava na garupa, quem tava na garupa não era nenhuma mulher, nenhuma namorada que ele arrumou, nenhum brother interesseiro. Quem tava lá era um brother da antiga, mano. Um cara que acreditou que tava com ele na dificuldade, né, mano? E gostei muito do refrão também, quando eles dizem, né, determinação, ter meu torpedão, joelho no chão, fé na luta, irmão, tá ruim minha condição, não tem pra questão. Depois eles dizem, vou ter meu robozão, vou ter meu xjão. É isso aí, mano. Tá vendo? Eles têm essa determinação em mente, né? Estão determinados ali, né? Mas ele diz, pra isso, joelho no chão, né? Tem que conversar com Deus, tem que pedir a Deus pra abençoar a sua vida, pra abençoar os seus caminhos, as suas ideias, né? E depois ele diz, fé na luta, irmão. É, mano, é uma luta. Você tem que lutar, você tem que correr atrás. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se qualificar, tem que melhorar a cada dia, né? Naquele caminho lá que você quer conquistar o seu desejo, beleza? Então tá aí, né, mano? Só pra finalizar, eu acho que eles vão fazer essa música aqui, a parte 2, Determinação Parte 2. Porque se a gente observar ali no clipe, eles não alcançaram o objetivo, né? Ele tava ali no sonho, né? Sonhando com a B King Cinza, sonhando com Torpedão, XJão e tal. Mas a gente viu aqui no clipe, até na letra mesmo, que não diz que eles conquistaram esse sonho, que eles alcançaram esse sonho. Pelo contrário, ali no final, o Lele até acorda do sonho ali, né? O V7 acorda ele e parece que fala, vamos, mano, vamos trabalhar, como se diz. O cara tá sonhando, né, mano? Vamos correr atrás, vamos trabalhar. Então, essa música não tem um final feliz ainda, que eles conquistaram esse sonho, né? Então eu acho que eles vão fazer a parte 2 desse som. Assim penso eu, né? Vamos ver aí, né? Quem sabe? Marca aí o LeleJP aí, o V7, no Instagram. Pergunta aí pra ele se vai ter parte 2, né? Fala, ó, mano, o Julião lá disse que acha que essa música ainda não teve um fim. E realmente não teve, né? Vamos aguardar pra ver, beleza? E eu já falei demais. Que Deus abençoe o MC LeleJP, o MC V7, todos da GR6 Explode, o DJ Pedro e todos envolvidos nesse projeto. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like e me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis.